Tira uma dúvida, o que faz, qual é o trabalho de um defensor público da União? O trabalho é o mesmo defensor público estadual, só que no âmbito federal. Entendeu? A gente defende, a gente não, não sou mais, os defensores da União, eles defendem hipossuficiente nos processos de competência da justiça federal. Criminal, fraude previdenciária, muitos acham que defensor da União não tem trabalho, a federal tem muito trabalho. Claro que não é igual do estadual, mas assim, cara, eu tinha no meu acervo uns 500 processos. Muita fraude contra o INSS, tráfico transnacional de drogas, organização criminosa, o que mais? Falsificação de documento, falsidade de diploma, CNH falsa, então assim, tinha muito trabalho. Aquelas confusões de índio com o garimpeiro? Eu não peguei muito isso não, até porque aqui no Rio não ia ter esse tipo de demanda, mas assim, colegas de locais onde tem isso... Mas a defensor da União também pega esses trabalhos. Área cível, área cível é muito vasta, então assim, o que a gente fazia? Execução, aquela família que financiou imóvel, minha casa, minha vida, não conseguiu pagar, aí a caixa econômica vai, despeja, não tem para onde ir, enfim. Então assim, no cível tem muita questão de aposentadoria, de militar, tem previdenciário forte também. A DPU, isso eu te afirmo, tem muito trabalho e a galera é boa. Basicamente teve dois pontos de trabalho, foi Rio e Brasília. Mas tinha, mesmo sendo Rio e Brasília, havia lotações diferentes? Você começou na esfera cível, foi para o criminal? Sim, é. Na DPU tem algumas áreas, você pode ficar no criminal, cível ou previdenciário. E você atua em quais? Eu fiquei, quando eu comecei no cível, cinco meses e depois fui para o criminal. E na segunda instância, continuou no criminal? Segundo criminal, graças a Deus. E aí, qual foi o momento da virada de chave que falou, eu vou me afastar aqui e vou seguir a minha carreira de advogado criminal? Como é que foi essa decisão? Eu posso falar o que eu quiser, né? Pode, pode falar o que eu quiser. Sem filtro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, mas como defensor público, antes dessa virada, você teve uma história com o tribunal do júri também? Como defensor público ou como advogado? É, vamos lá. Como defensor, não é muito comum ter um júri federal. Assim, é muito incomum. Mas na minha vida toda, eu tive cinco júris. Não, cinco não. Eu fiz quatro ou cinco júris federais. O primeiro, o primeiro júri da minha vida, foi como defensor, e foi um caso que deu muita repercussão na mídia. E aqui, enfim, estou falando bem isento, tá? Era o caso de um enfermeiro da UFRJ, que ele foi denunciado por matar quatro crianças no hospital da UFRJ, por isso foi para a área federal do hospital da UFRJ, e tentar matar mais quatro. Então, oito homicídios consumados e oito tentados. Isso foi em 2007. Enfim, não vou citar nomes por questões de ética e sigilo, mas agora eu não lembro bem se a mídia chamou de o anjo da morte. Não lembro. Eu defendi essa pessoa. Enfim, estava todo mundo certo que ele ia ser condenado, e realmente foi condenado. Mas foi o primeiro júri da minha vida. E assim, cara, eu sempre fui muito... Eu sou um cara obcecado pelos meus projetos. Falei, cara, se eu disser, eu vou fazer, cara, eu sou obcecado e eu vou fazer e faço. Eu faço a coisa acontecer. Eu pensei, pô, o primeiro júri da minha vida, cara. Super complexo o caso. Tive que estudar noções de medicina, enfermagem, medicação. Enfim, foi bem difícil. O júri que durou três dias. Até hoje falam do júri na Justiça Federal. Na época, eu estava na oitava vara criminal federal, com a doutora... Juíza Federal, a doutora Valéria Calde. Quero mandar um abraço para ela. Gente da melhor qualidade. Muito bom trabalhar com ela. E aí, fiz o júri. Durou três dias. Ele foi condenado. Por quatro a três. Quase que eu absorvo ele. Alguns vão dizer, mas como é que você quase absorve o assassino de criança? Tu tem filho? Tem que conhecer o processo. Não dá para julgar. Enfim, eu estava convencido que as crianças já estavam em estado grave no hospital. Uma tinha linfoma, a outra tinha problema. Enfim, mas aí o resto é história. Então, foi o primeiro júri da minha vida. Que assim, ganhar ou perder é uma consequência. Não jura ninguém ganha, ninguém perde. Uma vida foi ceifada, quem perdeu foi a sociedade, mas cada um cumpre o seu papel. Mas foi um grande aprendizado para mim. E você tinha... Teve muita repercussão da mídia na época. Teve, 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 teve. Aí teve o segundo júri, que era meu também, que chega a ser até engraçado, né? Uma senhorinha, ela... Senhorinha devia ter uns cinquenta e poucos anos, negra baixinha, gente boa, um doce, aquela pessoa boazinha e tal, gente boa, falando que ela é negra porque tem um contexto disso. Aí foi entrar de licença no INSS. O problema era na coluna, perda, não sei. Como fala minha mãe, é coisa que só dá em ser humano, não dá em poste, né? Não sei se era coluna, perda. Aí, enfim, ficou de licença aqui, sei lá, acho que trinta dias. Aí ia fazer uma perícia para conseguir uma nova licença ou voltar. Enfim. Ela ficou lá, o dia inteiro era uma filha do INSS para fazer a perícia com a médica do INSS, médica perita. e aí eram... Deixa eu tentar lembrar aqui. Num dia, acho que eram vinte e cinco perícias ou quinze, um número grande. Ela era a última da perícia. Aí, foi lá fazer o exame, a médica falou assim. A senhora quer licença para quê? A senhora é uma negona forte, vai trabalhar. Caramba. Meu amigo, quando ela falou isso, aí briga de mulher. Aí ela voou na médica, a médica voou nela, e puxa o cabelo, empurra para lá, e rasga a roupa. Aí veio segurança, ela foi denunciada por tentativa de homicídio. Porque ela voou no pescoço da médica. Claro, deixa a marca. Se eu apertar teu pescoço, tu vai ficar aqui. Aí teve lá um centímetro de vermelhidão. Aqui, no pescoço. A mulher tem unha grande. Aí o médico arranha, se arranha, não brinca de mulher. Puxa o cabelo, se arranha. Enfim. Tentativa de homicídio. Forçaram a barra, pra cacete. Pra cacete. Desculpa aí, pra cacete. Enfim. Aí eu falei, nossa senhora. Aí, fiz o júri dela, absolvição por 7 a 0. Porra, foi para o júri. Júri federal. Júri de barraco, júri de júri federal. Júri de júri federal. Ela chegou a ser presa. Uma babaquice dessa. Ficou detida, depois ficou na liberdade. Desculpa o palavrão, uma babaquice. Babaquice é palavrão? Acho que não, né? Hoje em dia não. É uma frescura. Mas, mas, 7 a 0, unanimidade. 7 a 0. Maneiro. 7 a 0. Aí quando acabou o júri, era meio atônita, e você sabia o que fazer. Aí, cara, isso nunca vão me esquecer. Doutor, o que eu faço agora? A senhora vai pra casa descansar. Acabou. Ela é? É, acabou. Ela foi embora, com a família e tal. Enfim. Aí depois eu fiz um júri também, que agora não me lembro bem, fiz uns 4 ou 5. Eu sei que o último júri foi, talvez 12 anos antes da minha exoneração, mas foi legal, tem até a foto do último aqui. Assim, como eu sempre gostei muito de júri, eu ficava catando júri, né? Tinham meus na minha atribuição, e tinha de colegas, que falaram, pô, tu tem um júri, deixa eu fazer com você. É como assim, no MP é assim, defensoria é assim, tem amigos promotores que falam que, assim, o pessoal foge de júri. Aí, sério? Pô, então vem comigo. Aí eu ia, cara, adorava. Então, assim, fiz uns 4 ou 5 júris como defensor, hoje no escritório. Eu tenho 5 processos de júri, seja pelo autor do fato, seja pela família da vítima, enfim. Qual o segredo do júri? Profissionalmente, assim, o cara que é um advogado agora, ou um promotor que quer entrar nessa... Se eu fosse aqui um Denis Sampaio, que já fez não sei quantos mil júris, talvez eu tivesse um segredo para te dizer, mas não tem um segredo. Entendeu? Mas assim, se me jogar lá, eu faço. Eu dou o melhor de mim. Então, assim, o júri, muitos falam, ah, o júri é um teatro, não é teatro, é técnica. Porque jurado não é imbecil, não é idiota. O jurado vê Google, às vezes o jurado é advogado, é formado em direito, o cara tem noção. Não dá para enganar mais hoje, entendeu? Então, assim, ele está lá, semanalmente, ele vê o promotor falar, vê o defensor falar, vê o juiz falar, ele tem uma percepção do direito penal média. Ele sabe que é legítima defesa. Antigamente eu não sabia, mas hoje, com informação no bom sentido banalizada, ele sabe o que é isso. Não dá para enganar muito o jurado. Então, assim, não tem um segredo, tem técnica, tem eloquência, tem oratória, tem olho no olho, entendeu? Tem a... Aí eu vou acabar contando aqui, os meus parangolés, né? Como advogado. Aí o júri fala assim, isso é um parangolé. Mas eu te falo, cara, que a advocacia é algo muito além do direito. Tem um raporte lá, identificação com o jurado, enfim, tem um júri que eu... São na mídia, né? Que vai ser ano que vem o plenário, se tudo correr bem, que é de um júri de um garoto que matou a mãe. Você está defendendo ele? Não, estou defendendo a família da mãe. Estou como assistente da aposição. Entendeu? E hoje... E eu sei como é que eu vou começar esse júri, né? Eu sei como é que eu vou começar. Vou começar dizendo as mães deveriam ser eternas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri